Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer peito de frango recheado com pesto e ricota. Uma faca fina, nós vamos abrir peito de frango, fazer um espaço para colocar o recheio. Vamos temperar o frango com sal, pimenta do reino e limão. Enquanto o frango pega os temperos, vamos preparar um pesto. Temos folha de alho poró, salsinha, cebolinha, manjericão e sal. Um pouquinho de azeite. Vamos acrescentar ricota. Vamos acrescentar nozes, que vai trazer sabor e crocância. Você pode utilizar castanhas, amendoim, o que você tiver ou ficar mais fácil. Nosso pesto com ricota está prontinho. Vou colocar papel alumínio em um tabuleiro, onde vou assar o frango. Mas você pode colocar o papel alumínio ou não, pode fazer diretamente no tabuleiro. Vamos pôr o nosso pesto com ricota no frango. Eu gosto de botar bastante recheio. Esse pesto não vai deixar o nosso peito de frango ficar seco. E vamos fechar com palitos. Como o peito de frango que eu comprei é sem pele, nós vamos fazer uma camada de pesto por cima, para não deixar que esse peito resseque. Se você comprar o peito de frango com pele, não tem necessidade. Vamos espalhar. Vamos colocar folhas de manjericão e regar azeite. Isso também não vai deixar o nosso peito de frango ressecar. Fica simplesmente uma delícia. E agora vai para o forno a 200 graus por 50 minutos, 1 hora. Nosso frango ficou prontinho. Vamos retirar essas folhas secas e vamos acrescentar folhas frescas de manjericão. E essa é a nossa receita de hoje. Olhem que lindo! Você pode servir com salada, com batatas, com arroz branco. Para finalizar, vamos usar o nosso molho teriyaki. Façam esse frango, depois vocês me contam o que acharam. Eu vou cortar para vocês verem como ficou por dentro. E olhem isso! Agradeço por ficarem até aqui e até a próxima! Tchau, tchau!